E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Hoff Week.com de harmonização anofacial. E eu tenho para vocês aqui agora dois temas extremamente importantes para quem faz harmonização facial. Vou colocar aqui para vocês. Dentro dos pilares da harmonização facial, temos aqui a anatomia e envelhecimento. São dois temas extremamente importantes que nós vamos falar hoje. Vou passar para vocês uma noção básica de anatomia e envelhecimento. São fundamentais para fazer uma boa harmonização facial. Então, nós temos que entender o processo fisiológico do envelhecimento, processo intrínseco e extrínseco do envelhecimento. Então, como uma pessoa jovem chega a uma pessoa mais madura? O que acontece com a face dessa pessoa? Porque um tópico que é muito importante é a prevenção, o gerenciamento, na verdade, desse envelhecimento. Então, desde cedo, desde quando começa o processo de envelhecimento, que a gente vai falar daqui a pouco, nós temos que começar a tratar esse paciente. Não esperar chegar a um estágio avançado de envelhecimento para fazer o rejuvenescimento. Esse é um ponto muito importante que vocês têm que abordar com seus pacientes. Desde pacientes jovens já vão ser seus pacientes. E temos aqui, por exemplo, a pele. Temos inicialmente aqui uma pele jovem, essa pele superior aqui, uma pele jovem e abaixo uma pele mais madura. Então, a gente consegue ver uma maior espessura de tecido queratinizado, de colágeno, fibras organizadas, tipo de uma pele de 12 anos. A gente consegue ver as velocidades da epiderme entrando na dessa derme. Isso caracteriza maior área de contato, então tem maior nutrição dessa derme. E abaixo, não. Uma epiderme mais retilínea, menor, espessura menor, uma derme com espessura menor, fibras colágenas organizadas. Então, isso caracteriza o envelhecimento da pele, da epiderme e da nossa derme. E aqui é um artigo que é bem interessante, que fala desse envelhecimento extrínseco do sol. Esse é um caminhoneiro, ele fazia aquelas trajetos naquelas rodovias dos Estados Unidos, aquelas pistas realmente longas, aquelas retas que não acabam mais, você não vê o final da reta. E ele chegava só de um lado, fazia sempre no mesmo horário. Olha como é que o lado dele, que ficou exposto ao sol envelhecer muito mais que o lado não está exposto. A importância dessa proteção do filtro solar, de você fazer todo o tratamento, esse tratamento home care também, não só o tratamento que a gente faz no paciente, para fazer essa prevenção. E do envelhecimento intrínseco, nós temos que entender como vai chegar o paciente com a idade. Que alterações o paciente vai ter na sua face, vão caracterizar uma face envelhecida. Aquele triângulo da juventude, que é um invertido, ele vai somando um quadrado. Como que acontece isso? A gente tem que entender para a gente poder fazer o processo inverso, que é o rejuvenescimento. Então, temos aqui, ó, fotos de vários artigos mostrando as alterações na estrutura óssea, certo? Então, nós temos em que nossa cavidade orbitária, ela vai sofrer alterações, remodelações, então nosso olho vai tendendo a cair. Nossa aparência de cansado, essa aparência de triste. É uma queixa muito comum nos pacientes. Fala, doutor, eu estou aqui com a aparência de cansado. As pessoas olham para mim e acham que eu estou cansado. Eu não estou cansado. Isso tem um porquê, certo? Alterações na nossa maxila, no arco visigomático, perdas ósseas na maxila, perdas ósseas, nossa cavidade periforme, por isso nosso nariz vai caindo, vai acumulando a maxila, vai aparecendo a olheira. E também alterações na mandíbula, ou seja, toda a nossa estrutura óssea, praticamente, vai sofrendo alteração. Até a nossa fronte vai sofrendo alteração. Então, a gente vai perdendo o ângulo de mandíbula, né? A mandíbula vai ficando aquele aspecto sem volume, vai perdendo sustentação, até a pele do pescoço perde a sustentação. Então, a gente tem que entender como repor essas estruturas, certo? A gente vai falar durante os cursos aí com vocês. E aqui, os compartimentos adiposos que nós temos na face, tá? Nós temos compartimentos superficiais da face, que esses sim dão sustentação para a pele. E temos compartimentos profundos da face, certo? Que dão apenas volumização na face. Então, desses compartimentos superficiais, alguns deles vão hipertrofiando, outros vão perdendo volume. Por exemplo, o nasolabial, ele vai hipertrofiando muitas vezes. O jaw, que era aquele do bulldog francês, né? Vai hipertrofiando, vai perdendo o contorno da mandíbula. A submental também vai hipertrofiando. Isso é um compartimento que esteticamente não são legais pra gente, né? A gente vai tendo alterações, perdas de contorno na face que não são desejáveis. E a gente tem que fazer o quê? Um reposicionamento desses compartimentos. Ou remover com técnicas de pospiração, enzimática, que seja desses compartimentos. Então, um reposicionamento ou remoção, quando eles estão muito hipertrofiados, certo? Já compartimentos, por exemplo, da região de olhos, de têmpora, lateral da bochecha, até a questão do pescoço, parte mais posterior, vão sendo absorvidos, certo? Por isso que, às vezes, o paciente com aquele aspecto cadáver, né? É bem comum o paciente falar isso, né? Então, tem uma perda do compartimento lateral da bochecha, lateral temporal, na verdade, que ele vem desde a parte temporal, passa aqui, ó, próximo à orelha e vem até a parte cervical. Quando você tem uma profundidade exagerada nessa região, principalmente na têmpora, você vai apresentar um aspecto envelhecido, um aspecto cadavérico, e tem como reverter isso. Já os compartimentos profundos, né, que incluem a bola de bichar, tá? São compartimentos que dão volumização da face e não sofrem tantas alterações, né, de perda de volume. É muito clássico você ver, por exemplo, um paciente, né, que faz corrida, faz exercícios difíceis intensos, ou paciente faz cirurgia, bariátrica, perde muita gordura superficial da face, né, e a face cai, desmancha, né? Tem uns atores aí que fizeram, que é mais fácil você lembrar de alguns deles aí, posso falar o nome agora, né? Mas que é clássico, a face cai, são pacientes, tipo de preenchimento. Tem que fazer o preenchimento desse paciente, repor essas estruturas que ele perdeu. E nesse slide aqui, nesse artigo, a gente consegue ver a ordem que isso acontece. Começa a região dos olhos, né, depois vem região frontal, temporal, lateral, tá? E depois o anasolabial, o dióxido, a região de marionete, por fim, essa gordura aqui que seria, no caso, o artigo fala que seria o compartimento de pouso bucal, tá? Então, ou seja, quer detectar o envelhecimento na pessoa que tá começando a envelhecer a região dos olhos, é o primeiro sinal, tá? Então, por volta aí de 25, 30 anos, a gente já consegue detectar isso, tá bom? Então, já são pacientes? Já. Tem pacientes, por exemplo, de 18 anos, gente. Só que são pacientes que têm um envelhecimento precoce, tá? A gente vê muitos jovens hoje também com perda de colágeno. Tem que estimular o colágeno desses pacientes. Não esperar aquela face cair toda, na verdade, pra aí sim você poder começar a tratar. Não funciona assim, tá? Vamos pro próximo slide. E aqui os ligamentos de retenção, que são muito importantes os ligamentos de retenção. Eles têm, nós chamamos de verdadeiros e os falsos, tá? Os ligamentos de verdadeiros funcionam como pilares de sustentação. Eles conectam o osso à pele. E esses ligamentos vão afrouxando com o tempo. Perda de colágeno desses ligamentos. Então, a gente tem que tonificar esses ligamentos para que a gente faça efeitos lift. Então, tem técnicas de efeito lift. Então, com fio, cirúrgica, técnicas com preenchimento facial, em que a gente vai tonificar esses ligamentos. A gente consegue um reposicionamento dessas estruturas. E sim, esse efeito de rejuvenescimento natural do paciente, tá? Então, a gente consegue resultados maravilhosos. E esse slide aqui é muito interessante. Inclusive, eu mostro ele para os meus pacientes. Para muitos alunos também, que ainda tem desconhecimento. Esse artigo de 2010, gente. Isso não é recente. E que fala do corpo adiposo bucal, da bola de bichar, com relação ao envelhecimento. Envelhece ou não envelhece? Essa é a primeira pergunta que seus pacientes vão fazer sobre a bichectomia. Que a gente vai ter aí uma aula de bichectomia para vocês. Com essa técnica exclusiva, certo? Então, essa gordura, ela tem ligamentos que prendem ela também na face. E com o tempo ela vai, ó, caindo. E ela é pesada. Tem média de 3, 4 gramas. Isso para a face é muito. Ela puxa a face para baixo, certo? Então, se eu quero fazer efeito de lifting, eu tenho que tirar os vetores negativos. São vetores que puxam a face para baixo. Então, a bola de bichar é um deles. Por exemplo, nós vimos o músculo platisma também nessa imagem. E que a gente tem também o quê? Aplicar toxina botulínica, que vai ser uma outra aula também que vocês vão aprender. Fazer efeito nefertite. Pegar os músculos depressores. Que a gente vai falar dos músculos também faciais. Diminuir a força dos músculos que puxam para baixo. Ou seja, cancelar todos os vetores negativos e potencializar os positivos. E olha que interessante esse quadro. É que ele mostra para você o envelhecimento, né? Uma criança. Como você vai andando no quadro. Olha que interessante. Está mostrando todo esse processo. A pitose facial. As rugas aparecendo. As ruas estáticas. As ruas mistas. As ruas dinâmicas. Olha que interessante. Muito legal, né? E vou passar para vocês aqui um vídeo de 30 segundos falando aí para mostrar a pessoa envelhecendo. Que é muito legal também. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Bem impactante, né? Esse vídeo. Para te refletir muitas coisas. Uma coisa que é interessante, gente, que os estudos psicológicos já falam isso. Nós nunca nos achamos que temos a idade que temos. Sempre achamos que somos mais jovens. Olha que interessante. Então, você tem 34 anos, eu tenho 34 anos, eu me acho com um cara de 30. Eu acho que eu sou mais jovem do que realmente eu sou. Inclusive, meu pai. Meu pai tem quase 70 anos e ele acha que é um galotão. E é isso. Não tem jeito. A gente se acha mesmo. Só que nem sempre a gente está transmitindo essa imagem. Às vezes, por dentro, a gente está se sentindo. Externamente, a gente acha, a gente não consegue ver os defeitos. Mas a mensagem que você está transmitindo não é essa. Então, por isso que existem técnicas de tratamento para resolver esse problema. Que a gente vai abordar em uma aula para vocês também. Tá bom? Vou passar aqui esse slide. E essa aqui é uma tabela. Não sei se dá para vocês verem direito aí. Porque é muita informação. Em que ela fala o resumo do envelhecimento. Ela fala da pele. O que acontece. O que confina ou não. Os compartimentos adiposos da face. Qual que ptose ou qual que perde. Fala da musculatura da face também. O que vai acontecendo com a nossa musculatura. Vai perdendo a tonicidade muscular. Os ligamentos. E da parte óssea. Então, resumão. Estudando essa tabela aí. Vai ajudar muito aqui no seu diagnóstico. Você entende envelhecimento. Você consegue fazer o resumo do envelhecimento. A grande maioria dos pacientes que procuram a harmonização facial hoje. São pacientes mais maduros. Os pacientes jovens estão começando a entender essa questão do gerenciamento. Da prevenção. Estão andando. Mas a grande maioria sim. São pacientes maduros. Querem fazer um resumo do envelhecimento. Então, olha a importância. De entender o envelhecimento. Certo? Então, vamos para o próximo tópico agora da nossa aula. Tá bom? Que é anatomia. Vocês podem perguntar para qualquer professor de harmonização facial. Não do Brasil, mas do mundo. Um tópico extremamente... Um pilar. Extremamente importante. É anatomia. Tem que entender muito a anatomia, gente. Se você não entender a anatomia, você não consegue fazer uma boa harmonização facial. E vamos passar para vocês aqui um pouco de anatomia. Perfeito? Eu vou abrir aqui agora um aplicativo. Que eu uso para... Já está aberto aqui. Inclusive na parte muscular, né? Então nós temos... Deixa eu remover aqui a parte muscular. Vamos colocar apenas a estrutura óssea. Olha que interessante esse aplicativo. Bem legal, né? Bem intuitivo. E ele também... Você consegue utilizar esse aplicativo para mostrar para o paciente. Explicar para o paciente. Olha que dica que eu estou passando para vocês, hein? Olha que dica. Você baixa esse aplicativo. A gente vai passar o nome para vocês depois. Tá? E você consegue explicar nesse aplicativo o seu diagnóstico. Por que o paciente está com aquela forma de face. O que aconteceu com o paciente? É que você venda o seu tratamento. Porque se ele compreender o que está acontecendo com ele, ele vai fazer o tratamento. Então vamos lá. A gente já viu as alterações ósseas que vão acontecer na nossa face, né? A gente tem alterações de gordura e tudo mais. Vamos falar agora... Em relação à anatomia, o que eu acho mais importante aqui... Já foi da parte óssea, a parte muscular. Quando a gente vai fazer a aplicação de toxina botulínica. Então, por exemplo, temos que conhecer os músculos da face. Em relação à aplicação de toxina botulínica, qualquer um faz. Você pegar uma agulhinha, 4x3mm, 6mm, depende da técnica que você vai utilizar. E aplicar, qualquer um faz isso. Só que saber onde vai aplicar não é qualquer um. E isso é o que vai te diferenciar perante outros profissionais. Então você tem que saber onde estão localizados os músculos da face. A gente vê aqui no esquema, por exemplo, o músculo prócero. Onde que está esse músculo? Que mímica esse músculo faz? Quando ele contrai, o que acontece com o rosto do paciente? Isso é importante. Não quero que vocês também decorem. Ah, não. Vou decorar todo o origem. Não, para quem é clínico, não precisa decorar isso. Eu quero que você entenda. Por exemplo, o paciente vai fazer cara de bravo. Não consigo muito porque eu estou botocado, né? Mas eu vou fazer cara de bravo. Quais músculos que eu estou contraindo? Que expressão? O que vai acontecer com a contração desses músculos? E se eu quero tirar essa cara de bravo? Como é? Quais músculos eu tenho que paralisar? Eu estou coxindo. Então, por exemplo, a gente sabe que o prócero, temos aqui mais superficialmente o depressor do supercílio, mais profundo, corrugador. Está de amarelinho para vocês. A contração desses músculos, como eu faço a expressão de bravo, assim, certo? Vai trazer a minha região de glabela e meus supercílios para baixo, para o centro. Aí forma aquela ruga, né? Que a gente fala de 11, né? Aquela linha. A gente tem uma linha só. Tem as variações anatômicas, obviamente. Certo? Então, paralisando essa musculatura, eu não consigo fazer a cara de bravo, que nem eu. Eu tenho expressão, eu não faço aquela cara de bravo. Certo? Temos aqui o nosso músculo frontal, na verdade, o cípto frontal, né? Ó, parte ocipital. Aqui temos nossa planheurose epicanial. E aqui temos a parte frontal. Aqui temos várias formas também. Ele pode ser reto, ele pode ser em V, ele pode ser só central. Temos várias formas de músculo. Temos as variações anatômicas. Sempre que a gente fala de anatomia, observe, variações anatômicas sempre existem. Então, esse músculo vai fazer o quê? Vai elevar a sobrancelha, ó. Ah, mas o bico tem curvância, ele tá com Botox. E tá levantando a sobrancelha. Mas por que isso? Porque a técnica que a gente utiliza, a gente vai passar isso pra vocês, tá? A técnica que a gente utiliza, a gente tem naturalidade. Ou seja, eu vou bloquear parte do frontal que eu não vou ter mais essas ruguinhas, mas eu vou continuar tendo a expressão, ó. O cara é assustado, espantado, surpreso. Então, isso é importante. Se não congelar o paciente. Se congelar o paciente não fica legal. Vamos colocar mais músculos aqui, ó. Vamos lá. O orbicular dos olhos. Muito legal também de aplicar pra fazer a prevenção, pra vocês não terem aqueles pés de galinha, que são rugas escondas, elas se formam, elas ficam estáticas. É mais complicado de resolver, é mais chato, é uma área chata a gente nos olhos trabalhar. Se você fizer a prevenção, com certeza, você vai conquistar seu paciente. Então, bloqueando, também a gente consegue, né? Quando o paciente se rir, na forma do pé de galinha. Nosso músculo nasal, é alguém de bunny lines, né? Enruga aqui. É uma área também que se derruga, estática, é chato de resolver. Então, vamos fazer a prevenção, certo? Então, o que a gente chama, né? A gente sabe que não é protocolo, é, não é T superior a tudo, mas a gente chama de protocolo do T superior. Por quê? A aplicação, ó, nesses músculos, tá? São as aplicações, hoje, que correspondem, vou te falar aqui, mais de 90%. Mais de 90% dos pacientes que procuram tratamento com toda a sinabotulínica vem tratar essa área do T superior. Então, prócero, corrugador, frontal, orbicular e nasal. Certo? Olha só, mais de 90% dos seus clientes vão te pedir pra bloquear esses músculos, você tem que conhecer bem esses músculos, utilizar a técnica correta, que a gente vai falar pra vocês. Beleza? Mas temos também, terço médio, ó, músculos, elevadores, elevador lá superior da asa do nariz, que ele passa bem, ó, lateralmente aqui ao nariz, e tem um pedímetro que vai para a asa do nariz, fazer a contração. Temos aqui o elevador do lado superior, o zygomático menor. Esses três, que eu passei pra vocês aqui agora, eles se inserem no mesmo local, certo? Próximo aqui à asa do nariz. Esse esquema não tá tão legal, eles são mais para o medial e vão fazer a elevação do lado. Então, se os zygens de val, por exemplo, tem que bloquear esses três músculos. E com um ponto só, eu vou te ensinar a bloquear esses três músculos. Um ponto só, sem risco. Por quê, gente? Olha como é que são estreitos esses músculos e um pertinho do outro. Então, tem que ter muito cuidado para você não aplicar no músculo que você não quer. Por exemplo, se eu vou aplicar aqui e pego o zygomático maior, que é esse que vocês estão ouvindo agora, que vem na face lateral do processo zygomático, até ângulo de boca, eu vou interferir na amplitude do sorriso. E se eu não quero interferir, vai cair o canto da boca do paciente. Não vai ficar legal. Tá? O risório também. É muito comum os pacientes, os alunos tentarem aplicar no músculo masseter técnicas com vários pontos em que se tiver uma variação anatômica da inserção da origem, desculpa, do músculo risório, que é na face masseterica, ele pode estar localizado mais para baixo. Você vai paralisar ele e o paciente vai sorrir e assim, olha, cai aqui, na aula. Na aula de toxina botulínica, quando for falar dessa aí, que eu falo das intercorrências, né? Para vocês, vocês vão ver casos assim. Então, vamos lá. Cuidado. Muito cuidado. Já testei todas as técnicas que vocês podem imaginar, gente. São sete anos fazendo isso todo dia, de domingo a domingo. Quem me conhece, me acompanha no Instagram aí, sabe o que eu estou falando. Domingo a domingo. Para passar para vocês aqui tudo de mão beijada, que funciona. que é simples. Simplifiquei a técnica para passar para vocês. Então, o orbicular da boca faz biquinho. Fez biquinho, toma aquelas ruguinhas, código de barros, pode ser bloqueado quando indicado. Esse músculo não é muito legal. Depressor do septo. Ele puxa a ponta do nariz para baixo. Por quê? Então, o ligamento que conecta esse músculo à ponta do nariz. e nas aulas mais para frente eu vou mostrar esse ligamento em cadáver fresco. É sensacional. Você vê perfeitamente por que funciona essa técnica. Inclusive, quando tiver a rinomodelação eu vou falar disso também. Então, eu bloqueio esse músculo. esse músculo puxa a ponta para baixo. Quando eu bloquear, vai dar uma leve subidinha. E, principalmente, quando o paciente sorri, quando o paciente fala e a ponta fica caindo, já viu? todo mundo tem um colega assim, não é verdade? Isso é engraçado, que você olha para o cara aí você está falando, aí começa a mexer a ponta. Aí vai mexendo. Está falando. Ele vai te hipnotizando, aí você olha para o lado. Quando você volta, você foca na ponta. Aquela ponta vai mexendo. Vai te hipnotizando. Você não consegue tirar mais o olho da ponta do nariz que fica mexendo. Então, para. Para aquela ponta. Aplica a toxina botulínica. Técnica simples. Um pontinho só também. Aplica nesse músculo. paralisa esse músculo. Resolve o problema do paciente. A gente tem um caso desse publicado na revista Face. Sensacional. Temos também, eu vou tirar o músculo aqui agora, que esse músculo também é importante. Esse aqui, calma aí. Aqui. Elevador do ângulo. ou seja, puxa o ângulo para cima. Então, cuidado quando vocês forem fazer técnicas que aplicam vários pontos nessa região. Se você pegar esse músculo, cai o ângulo. Ninguém quer ficar com o ângulo caído, não é verdade? Muito cuidado. Então, sempre lembre. Músculos estreitos. Por isso que eu vou falar para vocês na aula de toxina botulínica, qual o melhor toxina para você utilizar para a face. qual a melhor toxina para você utilizar para a face. Então, temos aqui os músculos depressores agora. O que a gente falou do envelhecimento, eles são os elevadores e os depressores. Como nós somos jovens, nós temos um equilíbrio desses músculos. Então, a minha face se mantém up. Certo? quando esses músculos a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo tonicidade, vai tendo aquelas pitose e tudo mais, vai havendo descompensamento desse vetor, que é como se fosse um cabo de guerra. Tem lá dez pessoas puxando de cada lado. Certo? Está equilibrado, só com a mesma força do outro certinho. Você vai envelhecendo, é como se fosse tirando pessoas de um lado. Então, vai caindo, vai puxando, ou seja, os vetores negativos que é o depressor do ângulo, ou seja, puxa o ângulo e vai para baixo. O depressor do lábio, puxa o lábio para baixo. O músculo platisma são vetores negativos. Então, aplicando toxina nesses músculos, também vou ensinar a técnica para vocês, tá? Tirando a bola de bichar, reposicionando o chompatismo de gordura, tratando a pele, a gente consegue um rejuvenescimento de um conjunto natural. E tem que entender o quê? Anatomia. Se você não entender isso, esse esquema todo aqui, isso aqui é dever de casa para vocês. Mas é aquele dever de casa que é todo dia que tem que estudar. Todo dia tem que ser anatomia, gente. É muito importante. Certo? E quando a gente vai fazer uma aplicação para um bruxismo, por exemplo, a gente vai aplicar o músculo masséter, o principal músculo que eleva a mandíbula. Ele é palpável, gente. Se você apertar o dente, se você apertar o dente, você vai segurar aqui e você vai sentir perfeitamente esse músculo. Certo? E o músculo temporal também. Tá bom? Esses dois músculos aqui a gente vai diminuir a força deles e não paralisar aqui. No caso, a gente vai fazer um tratamento de bruxismo. E tem um tratamento da enxaqueca também, que às vezes a gente aplica até no cipital, no músculo trapézio, tá? E a gente vai ensinar para vocês tudo isso conforme a gente for ministrando a aula e passando para vocês as técnicas de toxina botulínica. Como eu disse, são técnicas simplificadas, técnicas que a gente adquiriu com o passar do tempo, testando todos os tipos de técnicas e dando de mão beijada para vocês aí as técnicas simplificadas e que funcionam sem você ter intercorrências, trabalhar com previsibilidade. Certo? Então, só para a gente finalizar aqui, eu vou falar para vocês da anatomia, principalmente da artéria facial, certo? E conforme a gente for seguindo as aulas, a gente vai revisando esse trajeto da artéria facial. Então, a artéria facial, vou clicar aqui para vocês, está aqui. Esse é o trajeto dela, certo? Ele sai na outra visão, ela sai da carótida externa, ela é mais profunda, a gente consegue ver aqui, ela é mais profunda, mais calibrosa, certo? Ela vai passar atrás através da glândula submandibular e vai na frente do músculo masseter. Então, vou colocar o músculo aqui para vocês agora, para vocês verem a localização dela em relação ao músculo masseter, que é um parâmetro que a gente tem para localizar essa artéria. Isso é muito importante, na frente do músculo masseter, ela está passando. Aqui ela ainda está profunda. após isso, ela começa a se superficializar, vindo em direção à comissura, tá bom? E ficando mais fina e sinuosa, certo? E temos muitas variações anatômicas, muito importante de respeitar isso. Sempre vamos fazer preenchimento, principalmente, a gente vai ensinar as técnicas para você não ter intercorrências com essa artéria. Isso é fundamental, certo? Então, ela vai percorrendo, passando próximo à comissura, tem suas variações e ela vai emitir ramos, por exemplo, o labial inferior e, vou aumentar aqui, aqui, superior, o inferior, tá? Temos aqui, então, deixa eu ver se eu clicar, damos um, o inferior, está aqui marcado para vocês, vai ligar o lábio inferior a superior, tá? E a partir desse momento próximo ao nariz, a muda, ela se transforma agora em artéria angular, certo? Então, aqui a principal área é as outras partes de anatomia de vasos sanguíneos, nós vamos passar para vocês com mais detalhe, mais calma, vamos passar todas as variações de reação porcentagem, qual a maior chance de a artéria estar mais superficial, mais profunda, em quais casos, vou passar tudo isso para vocês também, tá? nas aulas seguintes, tá bom? Então, pessoal, isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, né? Dois pilares, os principais pilares de... para poder fazer uma boa harmonização, certo? Que é envelhecimento e anatomia. Estudem muito isso, se aprofundem, tá? Taremos todos os materiais para vocês, para vocês fazerem uma boa harmonização, saber explicar para os seus pacientes a importância dele começar a harmonização precocemente. Um abraço aí, galera, e se vê nas próximas aulas. Tchau! 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 Tchau!